Música Diretor-Direção-Geral Serviço Resisto Notariado, João Fernando Martins Borges, declara Durante-ne, se iria dados, quando a caderneta passa a porta e não se usa Também não considera a declaração do Ministro União Nelalós Não é pronto a defundar do Siracne, bem rir o Ministério da Justiça, logo que o processo de investigação, quando o problema refere Há um contrato com a companhia do Siracne, o Sr. Ministro Temetiona Isso é início, isso é caderneta, 150 mil cadernetas Agora nós jornalistas, nós temos acesso a caderneta para suportar, isso é 150 mil, não é impossível Nelalós Também Durante-ne, cidadão de Siracne, informação Sua Excelência Ministro, dirigente máximo do Ministério da Né E a informação, parecem, iria informação, minha coluna para a mídia Mais bem, amemos, iria informação, durante dados, né, amém, iria para a tubela informa Declaração da Nelalós, ato counter, Sua Excelência Ministro, minha informação O que é que é que é que é que é o processo de investigação, que é o LACON, qual é? Se dá o TOTINAN SANOLU, estoc, passaporte, iraknei e anotariado, rotona Tua herdado, suci direção, serviço, resisto, natariado, russitina, rihonrua, sanurresin, ritu, TOTINAN, rihonrua, ruanuluresin, tolu Fosai, on a caderneta, passaporte, batimoruan, hamutuk, rihon, atosidaresin Emerenciana Martins, Tito Silva, ZMN